Música Pelo avançado das horas O meu corpo já devia estar a chegar a Marrocos Ou outra parte qualquer Pelo avançar dos minutos O meu braço já devia estar a dar à costa Aquele que teria semana passada a sonhar com o cão Tentava voar com ele Mas o cão não tinha asas E arrancou-me o braço com medo de cair Depois arrastou-o pela areia E entrou bem fundo Para mais tarde se deliciar Pela posição do sol Quase a chegar Pelo teu olhar O meu corpo deve estar a descolar Sobrevoo um deserto que apesar de infernalmente quente parece refrescar-me Mergulho na areia que se transforma em água Por breves instantes acho que vou acordar Ou então não Vou continuar a sonhar Pela posição do sol Pela posição do sol Quase a chegar Pelo teu olhar O meu corpo deve estar a descolar Quero voar Sempre assim Sentado a sorrir Quero voar Sempre assim Com asas de fingir Quero voar Sempre assim Sentado a sorrir Quero voar Sempre assim Com asas de fingir O sonho não era nada de especial Mas agora não quero acordar Tenho que rever o meu braço e continuar a sonhar Subo em direção à lua E vejo um corpo a flutuar Penso que será o meu Mas não consigo alcançar Pela posição da lua Quase a chegar Pelo teu olhar O meu corpo deve estar a descolar Quero voar Sempre assim Sentado a sorrir Quero voar Sempre assim Com asas de fingir Quero voar Sempre assim Sentado a sorrir Quero voar Sempre assim Com asas de fingir Quero sonhar Sempre assim Sentado a sorrir Quero voar Quero voar Sempre assim Com asas de fingir Quero sonhar Quero sonhar Quero voar Quero voar Quero sonhar Com asas de fingir Com asas de fingir Quero Quero sol Quero Quero ve Super Quero24